Olá! Bom, mais um programa chave está começando essa semana, lembrando a todos vocês da importância da gente se cuidar, usar máscaras, ficar em casa se puder, se precisar sair, higienizar bem as mãos. Vamos fazer isso pela gente e pelo próximo também. E a gente está com o programa rechejinho de coisa boa, falando de coisas bem agradáveis e bonitas, eu estou recebendo aqui no estúdio o Dr. Fabrício Fernandes, que é de cirurgião, dentista, especialista em plantodontia, ortodontia, IDTM e outras coisas, né, doutor? E hoje a gente vai falar sobre aquele sorriso maravilhoso, aquela transformação de sorriso, que são as... Laminados cerâmicos. Laminados cerâmicos, né? Isso. É o sonho de todo mundo, né? Ter aquele sorriso perfeito já é possível, né, doutor? Sim, exatamente. Uns anos atrás não era, não, a pessoa tinha que se conformar de ter dentinho pequeno, ser parado, né? Hoje a gente já pode fazer bastante coisa, né? Sim, a tecnologia, as técnicas e materiais evoluíram bastante, né? E nos permite fazer trabalhos com bastante previsibilidade também, né? O paciente consegue hoje visualizar o tratamento mesmo antes de iniciar. Ai, que bacana. Através de um sistema de DSD, que é um planejamento digital, e os mockups, que são os test drives do sorriso, né? O paciente pode vestir um novo sorriso sem antes ter realmente feito algum investimento para saber se realmente é aquilo que ele quer. Para depois, então, fazer a transformação ou os preparos dos dentes. E se combina com a pessoa, né? Porque, às vezes, o que ele quer não é o que combina com ele, né? Exato. Cada face tem o seu, pede o seu formato. O seu formato, né? Que eles devem chegar no teu consultório pedindo, ah, eu quero ficar com o sorriso da Global. E, às vezes, o sorriso da Global não combina muito com a pessoa, né? Exato. Trouxe esses dois casos para mostrar para a gente, né? Duas transformações de sorriso, né? Isso. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que quando a gente visualiza, a gente consegue enxergar melhor a transformação que essa técnica faz, né? Isso. Vamos lá, então. Bom, o primeiro caso é de uma paciente, uma jovem, né? Mulher de 24 anos. E ela tinha sorriso gengival, que é quando aparece um pouco a mais de gengiva do que o normal. É normal, né? É normal, apareceu um pouquinho a gengiva, mas ela apresentava bastante exposição. Um pouquinho, né? Isso é bem comum, né? Bem comum. Muitas pessoas. Tem várias formas de resolver, né? A gente resolveu com um tipo de técnica. Ela também era portadora de bruxismo, que é uma das minhas especialidades também, que é a DTM dor, que é uma parafunção do paciente. É uma doença da vida moderna, né? Todo mundo está apertando muito os dentes. Muitos dentes, né? Ainda mais agora, né? Sim, e cada vez mais jovens estão tendo esses desgastes dentários bastante precocemente, né? Como essa paciente do primeiro caso que eu vou apresentar. E a queixa dela era em relação ao aspecto estético do seu sorriso, né? Porque aparecia bastante gengiva e os dentes todos craquelados, né? Mas ela é muito jovem. Como dá para perceber ali nessas fotos iniciais, né? Já os dentes têm uma boa exposição em repouso, que é aparecer a pontinha dos dentes. Depois você vai vendo o caso masculino que não mostra a ponta dos dentes. Mas ela já tinha uma boa exposição. Porém, quando sorria, mostrava muito a gengiva. Aqui numa foto mais aproximada, né? A gengiva é bem desgastada, né? E a gengiva ocupa ali a metade da exposição, né? Que ela tem o sorriso, a metade é dente e a metade é gengiva. Pois é, e o dente também está pela metade, parece, né? Sim, o dente está bem destruído também. Bom, como a gente faz? A gente faz um protocolo fotográfico e encaminha para um laboratório que vai fazer, preferencialmente, o trabalho, né? E esse laboratório joga essas fotos num programa chamado DSD, que é o Digital Smile Design, com a criação de um dentista brasileiro chamado Christian Koltman, que é mundialmente utilizado hoje. E aí a gente tem algumas linhas de referência, para que a gente saiba exatamente onde a gente quer esse sorriso no final do nosso tratamento. A comissão de frente são os dois incisivos centrais. Então, a gente tem uma proporção que deve ser verificada nesses dentes, que vai de 75% a 80% da largura dos dentes, equivaler ao 100% da altura desses dentes. A partir da delimitação do tamanho dos incisivos, a gente consegue delimitar a proporção dos outros dentes em questão. Então, nesse caso, quando foi feito o planejamento digital, a gente percebeu que, conforme essas linhas brancas estão mostrando ali, nos 10 dentes anteriores, deveríamos levar a gengiva um pouco mais para cima. E nos 6 dentes anteriores, deveríamos levar a gengiva para cima e os dentes mais para baixo. Ou seja, os dentes deveriam crescer tanto em direção à gengiva, quanto na direção da ponta dos dentes. Aí foram sobrepostas as imagens sobre esses dentes. Então, aí só no computador mesmo, para visualização. Quando o protético me manda, quem fez o design sorriso manda, eu aprovo. Falei, olha, é isso que a gente quer. Pode fazer um enceramento. Então, ele tem um modelinho de gesso, que eu já moldei também junto com a consulta das fotografias. Esse modelo também é enviado ao laboratório. Ou, hoje em dia, a gente faz com escaneamento. Nesse caso, foi feito analógico. Hoje em dia, a gente faz digital. Esse planejamento é feito todo em 3D no computador e um modelinho impresso. E no caso dela, só nos superiores, né? Só nos superiores. Você fez só os superiores. Geralmente é os superiores, né, doutor? Sim, são os que mais aparecem. Que só aparecem, né? A gente acabou fazendo um clareamento, né? Para fazer as dentes já numa cor mais clarinha. Mas ficou transformador, né? Isso. Aí, por enquanto, também não tinha sido feito nada. Essa que é a parte legal que eu falei. Que você ainda não contratou, não desgastou o dente. Só para ela ver como é que ia ficar. Eu transferi para a boca dela esse projeto para ela vencer a gostar. Ela gostou tanto que quis ir numa formatura no final de semana com esse sorriso, né? Está por cima da gengiva, eles estão todos emendados. Mas é uma situação em que ela gostou bastante e aprovou. E a gente pode, então, dar início ali ao nosso projeto. Certo? Então, o que a gente fez? Fez um clareamento prévio para depois fazer as lentes de acordo com a cor dos dentes que iam ficar, que a gente não ia mexer. Fez a cirurgia da gengivoplastia para conseguir o aumento do comprimento dos dentes, dos dez dentes anteriores. E fez seis laminados cerâmicos nos dentes anteriores. E após isso, a entrega das lâminas, a gente fez uma placa para o controle do bruxê. Tudo minimamente invasivo, né? Minimamente invasivo. O desgaste é bem pequeno. Ele tem que ser, porque quanto menor o desgaste, melhor a minha adesão. Se adesou. Ele cola muito melhor no dente. Então, aí tem uma foto mostrando exatamente isso. A quantidade de desgaste. Que também ela é guiada por esses guias que são feitos em cima daquele projeto. Então, eu tenho a espessura da minha peça. Através desses guias eu consigo ver o quanto que eu estou desgastando. Porque a gente chama hoje de, não é nem de minimamente invasivo, mas é de suficientemente invasivo. Então, o que precisa para que você possa encaixar uma lente e ter uma estética e ter a adesão confiável. Adorei esse primeiro caso. Transformador, viu? Aí, então, temos a confecção das lentes de silicato de líquido, né? E a instalação em boca. Agora elas estão individualizadas ali. Já está o caso recém concluído. Aqui uma foto antes do início do caso e depois das lentes e da cirurgia feita. E é tão gratificante que transforma o rosto completamente, né? Sim, é. Parece outra pessoa. É autoestima, é outra, né? O aspecto mesmo, mesmo sendo uma paciente jovem, aquela destruição da idade dava um aspecto de mais idade do que a pessoa realmente tem, né? Então, aí a foto, as duas fotos antes de fazer o tratamento e após o tratamento, vocês podem perceber a diferença no comprimento dos dentes, que foi conseguido graças ao aumento tanto para o lado da gengiva quanto para a ponta dos dentes. E aí temos um segundo caso. Um homem. Um homem daí, né? Bacana. Vamos falar que a gente está falando só das mulheres, né? As mulheres, né? Também trouxemos aqui um caso de um homem, também jovem, né? 33 anos, também com um distúrbio do bruxismo. É o mal dos tempos modernos. Sim. E a queixa dele também era do aspecto estético. Além do tamanho dos dentes, ele tinha alguns espaços também entre esses dentes. Ah, ele tinha espaçamento. Isso. Nessa foto inicial, diferente daquele caso anterior, onde ela tinha uma exposição em repouso, quando não estava sorrindo, esse paciente não tem. Então, quando você olha essa foto, você nem sabe se o paciente tem dentes ou não. Porque não aparece, né? Não aparece. Os dentes ficam todos escondidos. Como você vê nas outras fotos, ali sorrindo, ele já tinha um desgaste bastante acentuado, né? Em virtude do bruxismo e refluxo gastroesofárico. E um desnível também, né? Um desnível grande também dos dentes. Era predominante esse desgaste para o lado esquerdo. Esqueiro. Nesse caso foi resolvido com sete laminados. Foi um a mais ali do lado esquerdo para resolver essa diferença de altura. Aí o caso já com as lentes instaladas, né? Foi feito o mesmo processo de planejamento, de diagnóstico. Deve ter ficado muito feliz, né? Ficou muito legal. Ele ficou bem contente também. Tem um depoimento dele até lá no nosso site, né? A gente acaba ficando amigo dos pacientes também. Porque o convívio é grande e a gente vai fazendo essas manutenções e vai fazendo amizades também pelo caminho. Olha só! Nossa! Então aí dá para perceber bem que a ponta dos dentes superiores, elas estão paralelas ao lábio inferior. Que é o critério de estética que a gente preconiza, né? Que nós planejamos preferencialmente para todos os pacientes que buscam a estética dentária. E aí temos uma foto também de frente, fica bem nítida a diferença, dá uma sensação até que a foto do lado direito, né? Com o caso concluído, é uma foto feita quando ele era bem mais jovem do que a outra foto. Sim, realmente. Quando na verdade é o contrário, né? Realmente. O tratamento odontológico rejuvenesceu a face. Rejuvenesceu. Transformou, né? A face. Dos dois casos. Exatamente. E aí eu trouxe uma frase aqui de um ícone, né? Da área de saúde brasileira, né? Que é o doutor Ivo Pitangui. Doutor Ivo Pitangui. Porque hoje nós estamos entrando na odontologia também na área da harmonização orofacial. Onde nós trabalhamos bastante com a estética da face também, através dos preenchimentos e das toxinas, né? E dos bioestimuladores. Mas o próprio Ivo Pitangui, que é o mago reconhecido internacionalmente na medicina estética, ele falava isso, né? Que antes de fazer qualquer intervenção na face, ele solicitava que o paciente fosse um dentista para avaliar a estética dentária antes de realizar a cirurgia. E ele argumentava que ele fazia isso porque o paciente já rejuvenescesse pelo sorriso. Olha só. Então que ele mesmo achava que dentes faltando e feios chamam mais atenção do que uma pele lisinha e sem rugas. Então nós não podemos esquecer, né? Mesmo nós dentistas, eu também atuo na área da harmonização orofacial, de que os dentes, eles são a premissa de uma face bela. Eles têm que estar em harmonia com o rosto. A partir dali a gente consegue ter resultados também bastante significativos em relação à estética, tanto dentária quanto facial. Nós temos, os dentistas brasileiros são bastante respeitados, bem como em cirurgiões plásticos, né? São os melhores, né? Um da fora, é o outro. São os melhores. São os melhores. Temos bastante, né? Então daí tem que sair coisa boa também. Mas sim, temos excelentes dentistas aqui em Blumenau, no estado de Santa Catarina, no Brasil todo. Temos grandes profissionais que conseguem reproduzir trabalhos muito próximos disso que a gente está mostrando. Isso hoje é uma realidade realmente nos consultórios odontológicos de ponta, tá? E eu fico bem feliz, assim, que as pessoas tenham essa, hoje, essa possibilidade de transformar o sorriso, né? Porque como tu falou, é uma questão toda de autoestima, né? Exatamente. De transformação não só do exterior, mas uma transformação interior também bem grande, né, doutor? Sim, a gente percebe a mudança até comportamental nos pacientes que passam por esse tipo de transformação, né, a segurança, a confiança, é bem diferente de quando você começa um caso, às vezes quando você entrega, mesmo nos casos de implante, né, que você faz uma mudança de todos os dentes, o paciente tem um aspecto de vida, assim, que é muito gratificante pra gente que tá trabalhando com isso, com a área de saúde, né? Então acho bem legal essa transformação também. Doutor, muito obrigada pela tua presença aqui, obrigada por dividir um pouquinho do teu conhecimento pra gente e trazer soluções. Que legal. Obrigada. Eu que agradeço mesmo. Bom, agora um minutinho pro bloco comercial e já já a gente volta com o segundo bloco do programa Charme pra vocês.